o Michel CDL mandou aqui um superchat Obrigado Michel Boa noite amigos pede para o Fábio explicar o que seria o eu ou o self na visão da abordagem dele na psicologia cara interessante eu vou eu vou falar mais para frente isso especificamente no curso mas eu gosto de usar o termo autorreferência vocês já ouviram eu falando bastante dele aqui né então de certa maneira no nível de processamento o cérebro ele faz referência onde estão os fenômenos que estão acontecendo fora dentro ou na minha cognição certo então é essas referências que ele faz que eu poderia dizer que tem muito a ver com a nossa localização espacial também né ele é importante para que ele faça atribuições né do que que eu controlo o que que eu não controlo né então o que que eu mejo eu posso mexer a câmera não só posso mexer a câmera se meu braço alcançar ela né então eu preciso dessas referências para programar o meu comportamento né então essas referências que começam óbvio com a questão da da auto localização né onde eu tô em relação as coisas mas da auto referência também em relação a ao que eu como é que tá meu estado interno que que eu tô sentindo né e também uma auto referência minha trajetória como que eu cheguei até aqui né então esses esses três aspectos combinados eles acabam dando essa ideia de que eu sou um evento um elemento separado dos demais elementos com uma certa é com uma certa é fechado num num determinado aspecto do espaço e com uma certa capacidade de de alterar esse ambiente né então de certa maneira a ideia de auto referência ela tá muito muito ligado a como que o cérebro organiza o nosso comportamento e toma decisões né quando ele toma uma decisão ele tem que fazer uma referência desse fenômeno de tomada de decisão quando é que ele faz a referência desse fenômeno de tomada de decisão circunstanciando ele no espaço ou seja ele tá sendo feito na minha cabeça na minha mente certo que a gente começou no ano começou exatamente e aí e aí e aí a gente cria e aí a gente e aí o cérebro cria essa sensação de que nós somos uma coisa isolada de todo o resto né que somos um indivíduo né então é interessante isso velho essa essa sensação porque a gente costuma dizer não eu faço escolha eu e eu brinco né não é não é você que faz a escolha a escolha que te faz você surge quando o cérebro toma decisão e precisa referenciar essa decisão e aí ele referencia uma decisão que é uma abstração que a ideia de eu né a ideia de uma abstração que o cérebro constrói para localizar determinados fenômenos que estão no ambiente privado certo eu costumo por isso que eu chamo de auto referência porque é uma referência certo como a cor é uma referência ao comprimento de luz né é isso também é uma referência que o cérebro constrói gostou desse corte deixa o like inscreva-se no canal tamo junto e aí